Tá doido? Ah, sei lá, tem um monte de vídeo Não sei Ixi, esse mapa que é mais lagado Que o rush food, hein Pra mim Bitbeta é bom que eu não tenho lag, né Let's go Horrível esse lag, mano É tipo que eu não consigo nem Nossa, você tá brincadeira É Eu tô Normal, assim, eu matei um cara com um kit Calabria Na porrada O cara vai ganhar Ó Tô na frente do cara Quando eu vou matar o cara Tô na frente do cara Tô na frente do cara Acabou Tô na frente do cara Tô na frente do cara